Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso canal. É sempre uma alegria muito grande contar com a sua presença. Eu quero dizer para vocês que todo esse cenário de confusão, de caos que a gente está vendo ser instaurado no mundo, a gente está vendo lá na Terra Prometida, a gente está vendo isso lá nos Estados Unidos com essa disputa pela Casa Branca, a gente está vendo isso na Europa, lá em Kiev, a gente está vendo por aqui também, no mundo inteiro, todo esse cenário de fricção, esse cenário de disputa, esse cenário aí de tensão, esse cenário dos ânimos aquecidos, isso tudo aí, queridos, é para criar um contexto favorável para um grande engano, para um grande convencimento, para uma grande estratégia de persuasão. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, vai ser uma das conversas mais importantes que a gente já teve aqui, mas eu tenho a esperança que vai abrir os seus olhos para o que realmente está acontecendo, o que realmente está por trás disso tudo aí que a gente está vendo, tá? Porque o que a gente está vendo nesse ano de 2024 é a culminação, é o ápice, é o final de um plano muito longo, de uma estratégia muito longa, de fazer as pessoas perderem o bom senso, desacreditarem na realidade, não confiar mais em nada, olhar para o futuro e pensar, ah, cara, não tem futuro, as pessoas ficarem desanimadas e as pessoas acharem que a melhor coisa a fazer é abandonar as certezas que a gente tinha, as conquistas que a humanidade já teve e chutar o balde de tudo. Esse é o grande plano, é criar nas pessoas um contexto totalmente de desesperança, de medo e de falta de perspectiva. E esse desespero que é gerado nas pessoas faz com que a pessoa aceite coisas em que em situações normais ela não aceitaria mais. A pessoa fica numa situação tão assim sem chão, tão sem saída, que qualquer coisa que o cara fala assim, ah, vou resolver, a pessoa aceita. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso tem desdobramentos geopolíticos, tem desdobramentos econômicos, tem desdobramentos culturais, tem desdobramentos comunicacionais, mas tem desdobramentos espirituais também. Tem desdobramentos que a gente chama na teologia de escatológicos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Aproveitando que você está chegando, gostaria de convidar você que está chegando aí já para dar o seu like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Gostaria também de te convidar para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, que você sabe que a plataforma faz aquelas peripécias de tirar a inscrição das pessoas, o que é bem triste. Mas aproveita aí para dar o like também. Muito boa essa oportunidade. Então, queridos, isso que você está vendo acontecer com o Trump nos Estados Unidos, é um antes e depois na história americana. E sendo um antes e depois na história americana, é um antes e depois para o mundo também. Porque se os Estados Unidos são ainda, o país compõe o país mais poderoso do mundo, mudanças drásticas na estrutura norte-americana trazem mudanças drásticas para o resto do planeta também, principalmente para as zonas mais próximas da sua influência norte-americana, que é a América do Sul. E isso envolve a nossa realidade aqui também, como você deve imaginar. Então, mudanças lá, mudanças aqui. Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso. Isso tudo que está acontecendo é envolvido num grande cenário de inflamar. O grande projeto ali é fazer com que os apoiadores de Trump fiquem completamente indignados com as decisões estranhíssimas que estão sendo tomadas. E esse é o objetivo final. Fazer com que as pessoas fujam da razoabilidade, percam a razão, fiquem completamente ensandecidas, e isso gere ali o caldeirão que eles querem para, em cima do caos, mudar a ordem. Assim como nós vimos ser anunciado pelo filme O Mundo Depois de Nós, produzido pelo casal Obama, e assim como a gente viu no filme Civil War, aquele filme que saiu recentemente aqui no Brasil. É exatamente isso que está sendo colocado. Eles querem ver os dois times ali brigando. Só que a gente sabe hoje em dia que, muitas vezes, o mesmo grupo patrocina os dois times. Assim como em muitos conflitos internacionais, o mesmo grupo patrocinava os dois lados. Porque, independente de quem vencesse, ele ganharia. Quando você olha, por exemplo, o apoio que os grandes investidores dão para aqueles que estão disputando pela Casa Branca, você vai ver que as mesmas conglomeradas, empresas e grupos e pessoas patrocinam os dois lados. Então, na verdade, é um jogo de ganha-ganha para quem está patrocinando. E é um jogo, talvez, de perde-perde para quem está observando o que está acontecendo. Então, sempre uma estratégia de mover as pessoas pela emoção. Isso é uma estratégia da retórica antiga. Uma estratégia que Aristóteles já falava sobre isso na sua arte retórica, quando ele dizia que um dos três pilares para você controlar o pensamento das pessoas e o comportamento das pessoas é controlar as suas emoções, aquilo que no grego se chama de pathos. Pathos é controlar as emoções, ethos é controlar a imagem de quem está falando, você convencer pela sua imagem, e o logos, que é o terceiro argumento de Aristóteles para o convencimento, é a estrutura lógica do convencimento. Então, é muito importante você perceber que o engano é algo que não é humano. Ele está além do homem. O engano é algo que, se você tirar todos os seres humanos do planeta Terra, o engano continua existindo. O engano não foi criado pelo homem. Alguém pode achar que eu estou falando do mundo espiritual, foi criado pelo inimigo. Também, mas eu não estou falando disso. Se você retirar todas as pessoas do planeta Terra, vai continuar havendo engano. O engano está na própria natureza. O engano está no reino animal. O mimetismo é uma espécie de engano, quando o animal se passa por outro animal para poder ou para se proteger ou para poder atingir a sua presa. Quem nunca ouviu falar nisso? Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma mariposa que simula um beija-flor. Ela parece um beija-flor voando. Então, isso já está na natureza. Então, a gente tem uma série de coisas que são comuns no nosso dia a dia que são verdadeiros enganos. Vou te dar um exemplo. A ilusão de movimento que você vê no cinema. O cinema não tem movimento. São fotos que, colocadas em sequência, dão essa ideia de movimento. Agora, as estratégias para enganar a humanidade, as estratégias humanas de engano, são muito antigas. Quem não se lembra do Concoia? Quando eles pareciam ter recuado, fugindo, indo embora. Só que aí deixaram lá o grande cavalo de madeira e eles trouxeram para dentro esse presente de grego para as suas muralhas. Então, os gregos fizeram o quê? Eles usaram o orgulho dos troianos como uma distração. Distração é um conceito muito importante. Porque, na verdade, você conhece a história, esconderam os homens lá dentro do cavalo de Troia para permitir a entrada do resto dos homens ali durante a noite. Então, eles entraram, destruíram a cidade de Troia, encerrando um impasse de 10 anos naquele conflito de Ilion, que é o nome de Troia em grego que dá origem à Ilíada. Então, é coisa antiga. E o que eles estão fazendo hoje? Inflamando as pessoas nessa disputa norte-americana que acaba inflamando as pessoas no mundo inteiro. Veja como é que está a situação no Oriente, veja como é que está a situação na Europa, todo mundo inflamado. Isso é parte desse grande engano, né? Faz parte desse projeto. E o engano, ele começa a funcionar quando as pessoas se afastam da busca pela verdade e elas direcionam a sua busca pela opinião. Não é mais verdade agora, é só a opinião. Não é a busca pelo verdadeiro, é a busca por quem convence melhor. Não é buscar a verdade, é torcer pelo time que eu acho o correto, independente da verdade. Isso é o relativismo total. A gente falava sobre isso ontem, quando a gente falou desse livro aqui, Arrume o Seu Quarto, um guia para entender a obra do Jordan Peterson, um livro que está com 50% de desconto. Lá na livraria Daniel Lopes, de R$50,00 por R$24,95, dica que eu estou dando para vocês. Mais esse aqui, do Partido das Somas ao Governo Sinistro, 52% de desconto, de R$53,00 por R$25,39. E o meu livro que a gente está usando como referência também para essa conversa de hoje, que é o Manual do Conservador no Século XXI, 52% de desconto, de R$36,90 por R$17,71. Os links aqui embaixo, basta você visitar livraria.danielopes.com.br Você vai descobrir que quando o homem deixou de buscar a verdade e passou a buscar só, cada um tem sua opinião, cada um faz o que quiser, é aí que relativizou tudo e é aí que veio esse problema. Então, o que a gente está vendo hoje é isso. Os times que estão sendo preparados para essa grande batalha aí, entre os apoiadores de Biden, os apoiadores de Trump e em vários outros lugares do mundo, esses times não estão preocupados se eles estão com a verdade ou não. Eles estão preocupados em defender o seu time. Então, eles estão preocupados com a opinião e não com a verdade. E é aí que entra o grande detalhe. É através desse choque entre esses dois grupos que a gente poderia chamar de tese e antítese, seguindo aquela dialética do Hegel, que depois o Marx inverte, do choque dos opostos surge o novo. O que os alemães já chamavam de Sturm und Drang. A tempestade, o ímpeto. Do choque dos opostos surge o novo. Hegel foi influenciado por isso, Marx também acabaria sendo influenciado por isso. Então, eles estão fazendo o atrito entre os opostos. Isso é um jogo. Eles estão elencando os dois times para bater de frente e batendo de frente sai algo novo. É a Ordem Internacional Nova. É isso que está sendo construído diante dos nossos olhos. Só que aqui que está o grande engano. As pessoas que se entendem esclarecidas, que pensam assim, eu entendi o jogo da construção da Ordem Internacional Nova, essa agenda programada para 2030, o grande reinício, o grande reset, essa agenda do novo acordo verde. Ah, eu entendi isso. Tem um grande engano aí. Por quê? Nós estamos vendo uma proposta que é anticristã, que é antivalores, e uma proposta que é cristã e uma proposta de valores. São esses dois grupos que estão entrando em choque. As pessoas acham que essa elite global que quer implementar uma Ordem Internacional Nova, eles acham que essa Ordem que eles estão propondo anticristã é a verdadeira Ordem Internacional Nova. Mas não é. A verdadeira Ordem Internacional Nova que eles estão preparando é uma Ordem que vai vencer essa Ordem anticristã e vai ser uma pseudo-ordem com valores e cristã. Ok? Então, preste muita atenção no que a gente está falando. Inclusive, cheio de livros aqui sempre na minha estante. Tem livros interessantíssimos aqui do Alexandre Costa, né? Você tem a Ordem Internacional Nova, o Brasil e a Ordem Internacional Nova. Você tem essa aqui também as várias faces da Ordem Internacional Nova. Então, tudo lá na livraria. Eu sei que vocês amam leitura, por isso que a gente sempre indica os livros. Lembrando que lá na Arca também a gente trata profundamente desses assuntos falando coisas que aqui não tem nem condição de falar. Você sabe muito bem por quê. Então, preste muita atenção nessa parte agora porque a gente está chegando onde eu queria chegar nessa conversa de hoje. O que está acontecendo nos Estados Unidos é o choque dos opostos para a introdução da primeira Ordem Internacional Nova, que é a falsa. Porque depois vai vir a Ordem Internacional Nova verdadeira. Você sabia que são duas Ordens Internacionais novas? Uma falsa e uma verdadeira? É a verdadeira eu não estou querendo dizer que é boa. É a verdadeira Ordem Internacional maligna, ok? Que a verdadeira Ordem Internacional maligna é a que tem a aparência de ser boa, de ser do bem. É essa que vai enganar. Porque para enganar tem que parecer ser bom. A que é explicitamente contrária não vai enganar. Mas a que parece favorável a essa vai enganar muito. Então, essa primeira Ordem Internacional Nova anticristã contra os valores que está sendo criada por esses grupos não é ainda o verdadeiro reino sinistro profetizado pela Bíblia. Essa ordem que eles estão criando, essa primeira Ordem Internacional Nova é aquela esposa infiel que quebrou a sua aliança com Deus. Ok? O que significa isso? Significa que se e ou quando Donald Trump ganhar ele vai tentar reestabelecer esses valores conservadores, esses valores cristãos e tal. e todos aqueles que são cristãos e guardam valores vão ficar muito felizes e empolgados. Mas é essa ordem aí que está sendo montada. Então, essa ordem que eles estão criando, a primeira que é a Ordem Internacional falsa que tem a aparência de ser anticristã não é a verdadeira Ordem Internacional que vai enganar a humanidade e que se pudesse enganaria até mesmo os escolhidos. Essa ordem primeira que eles estão criando é aquilo que a Bíblia chama a Babilônia misteriosa que reina sobre os reis da terra e será destruída pela besta conforme nós lemos em Apocalipse 17 e 16. É aqui que entra o grande detalhe porque em Apocalipse na Bíblia capítulo 17 versículo 16 você entende que existem essas duas ordens internacionais novas. Uma primeira que é uma ordem internacional falsa e a segunda que é a verdadeira no sentido de que vai enganar verdadeiramente. Vejam só o que está escrito nessa passagem da Bíblia. Apocalipse 17 e 16. Os 10 tipos que você viu ou seja o anticristo e a ordem verdadeira eles vão odiar essa ordem falsa e eles tirarão ou seja em Apocalipse 17 e 16 você vê que esse pessoal vai se fingir do bem e eles vão destruir essa ordem internacional anticristã e vão implementar uma ordem internacional nova a segunda com aparência cristã. Esse é o grande engano que está sendo criado diante dos nossos olhos e eu estou tentando te alertar para isso porque você sabe que meu objetivo aqui é composto em três partes. Primeiro falar o outro lado da informação que não está sendo falado falar as coisas antes delas acontecerem e te ajudar a se preparar. Ok? Então quando essa primeira ordem internacional nova anticristã cair as pessoas acreditarão que o reino do mal foi derrotado e que o milênio está chegando as eras de paz a bíblia se cumprindo tudo maravilhoso só que é exatamente nesse momento que eles estarão declarando paz e segurança que vai ser pouco antes de Cristo retornar para trazer essa destruição repentina sobre eles que ignoraram o pecado nos seus próprios corações assim como os fariseus. Então a verdadeira ordem internacional nova é um falso reino de Deus na terra com a humanidade assumindo o papel se achando o próprio Cristo aparentemente destruindo o mal e inaugurando um falso reino de paz e alegria você vê isso tudo lá nos murais no Colorado inclusive eu gostaria de perguntar você já viu essas histórias aí do aeroporto se você já viu coloca um se você não viu coloca dois aqui para a gente acompanhar esse é o grande engano sobre o qual Cristo alerta na Bíblia um engano que poderia se pudesse enganar até mesmo os escolhidos então o que está acontecendo hoje a humanidade ela foca no que é obviamente mal que é claramente mal coisas que todo mundo olha e fala isso aqui não é justo isso aqui não é certo né é aquele mal explícito flagrante né descarado e aí as pessoas se sentem justas poderosas inocentes e negligenciam que a verdadeira batalha não é contra um sistema geopolítico não é contra um conflito cultural é uma batalha espiritual essa é a verdadeira batalha para a qual os verdadeiros cristãos são chamados lutando diariamente contra a nossa própria carne freando as nossas vontades de fazer coisas erradas né isso exige uma transformação individual então a batalha cultural geopolítica é uma fachada de uma versão falsa da verdadeira batalha espiritual a verdadeira batalha espiritual acaba não recebendo esse tipo de atenção né de interesse que a falsificada recebe mas a bíblia diz que o mundo inteiro quase a totalidade vai cair nesse engano por causa da inclinação natural do homem de encontrar problemas fora mas não ver os seus próprios problemas e achar que ele pode ter comunhão com Deus sem transformar tentar transformar abrir-se para a transformação então é isso que me preocupa nesse momento e é isso que eu estou tentando alertar para vocês é exatamente o que eu falei que vai acontecer Trump vai vencer vai vencer o globalismo vai implementar uma ordem falsa e depois ela vai cair e aí a gente vai ver que era tudo eu não sei se vai acontecer isso a gente está fazendo uma análise de cenário e eu estou tentando abrir uma linha de raciocínio para ver se você se prepara para isso porque o que realmente engana as pessoas do bem são as coisas que parecem boas não são as coisas que parecem más mas a Bíblia nos garante que o verdadeiro engano no final dos tempos vai enganar muitos do povo de Deus porque o inimigo vai apresentar algo que aos olhos dos homens vai parecer muito bom mas que conduz a perdição porque o inimigo cegou o entendimento da humanidade para que ela não enxergue a verdade ok vou dar um exemplo simples aqui quantas vezes uma família está vindo na estrada e aí eu olho um carro parado pedindo ajuda lá porque furou o pneu só que era tudo uma fachada quando o cara para eles levam tudo deles né o que que acontece era uma cena que parecia muito boa vou ajudar o próximo ele está em necessidade mas aí o que que acontece de repente vem grande destruição é isso que está sendo preparado e é sobre isso que eu gostaria de te alertar ok cuidado para você não abandonar a verdade em busca da torcida não valorizar mais a opinião do que a verdade cuidado para você não se empolgar com aparentes vitórias contra aqueles que são querem destruir o cristianismo e por aí vai porque quantas vezes muitos usaram o apoio dos cristãos para poder fazer avançar seus projetos pessoais e muitas vezes anticristãos né a gente viu disso desde o início do Império Romano até hoje pode ser que seja exatamente isso que esteja sendo construído a nível global um salvador da humanidade trazendo uma solução global e sendo reverenciado por ter resolvido os problemas da humanidade mas que no final das contas ele estava trabalhando contra a humanidade de nós a favor essa que é a minha preocupação o que você acha disso tudo vamos conversar lá na Arca hoje sobre isso eu vou trazer mais alguns conteúdos especiais para você lá na Arca hoje Arca é o nosso sistema de assinatura lá você está convidado a fazer assinatura anual com assinatura anual você tem 120 reais de desconto vai pagar menos e vai levar tudo vale muito a pena faça a inscrição agora o link está aqui no chat está aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente está indo lá agora poder falar um pouco mais abertamente sobre isso tá bom queridos forte abraço para vocês fiquem com Deus examinem todas as coisas retenham que é bom uma excelente semana para todos uma ótima terça-feira e que vocês tenham não só um dia mas um mês abençoado que Deus possa guardá-los todos aí nos esconderes do Altíssimo na Sombra do Onipotente tá bom além da Arca tem a dica dos livros lá promoções aí várias faces da Ordem Internacional Nova Brasil e a Ordem Internacional o livro sobre a Ordem Internacional o meu livro que a gente vai falar muito sobre isso tá todos aqui 50, 51, 52% de desconto livraria.noops.com.br forte abraço Deus abençoe vocês obrigado pela audiência voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo Deus abençoe valeu